No quadro Viver Bem de hoje, destaque para cuidados com a saúde mental. Nós vivemos a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção para doenças e transtornos mentais que podem levar ao suicídio. Nós aproveitamos a data para falar sobre esse assunto. E quem conversa comigo hoje é a psicóloga Rosélia Godoy. Rosélia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Rosélia, todos nós ao longo da vida passamos por momentos difíceis, seja na infância, na adolescência ou então na fase adulta. Mas quando nós precisamos acender um sinal de alerta para sentimentos ou sensações negativas que a gente não consegue superar, como que a gente diferencia essa tristeza profunda da depressão? Então, Carol, realmente viver é algo bastante desafiador. E sempre nós temos alguma dose de sofrimento. Estranho é quando a gente percebe aquelas pessoas dizendo que com elas está tudo bem e que realmente não existe nada que seja diferente de felicidade. Então, a tristeza, ela é esperada, ela faz parte, sim, da vida e ela é importante. Principalmente quando a gente vivencia situações de dor, de sofrimento. Então, ela vai aparecer e isso é esperado. O estranho realmente é quando ela não aparece. Quando que a gente deve começar a se preocupar? Não é necessariamente pela intensidade. Porque às vezes acontecem coisas que realmente são muito tristes e que a gente vai sofrer de uma forma um pouco intensa. O que a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento e talvez pensar em depressão? Quando isso geralmente dura mais do que duas semanas, a pessoa fica extremamente triste quase todos os dias, na maior parte dos dias, isso vem associado a alguns outros sintomas. Então, quais são? Dificuldade com alimentação, com sono. Ah, a pessoa dorme muito ou dorme pouco. Tanto faz. Cada um vai viver isso da sua forma. Come muito ou realmente não tem apetite da sua forma. Isso vem acompanhado de sentimentos de culpa, de inutilidade. Acaba vindo acompanhado de cansaço. E isso repercute muito na vida, do trabalho profissional e pessoal. Então, aí a gente tem que começar a pensar que pode estar presente um quadro realmente que a gente vai chamar de depressão. A gente falou agora, assim, brevemente sobre depressão, mas existem também outros quadros que precisam de atenção e que podem levar uma pessoa a pensar ou então a tentar tirar a própria vida. Quais são esses fatores de risco além da depressão, Rosélia? Então, a depressão ela realmente é um fator importante, mas ela não é o único fator que está associado à ideação suicida e à tentativa de suicídio. Quais são as outras questões? Transtornos mentais também, como, por exemplo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade borderline. E a gente tem uma outra questão que é bem importante, que é o uso e dependência de álcool e drogas. Então, assim, muitas vezes a gente pode ter alguns pensamentos, mas esses pensamentos nós não faríamos eles se realmente estivéssemos na total consciência das nossas ações. Exatamente. Então, o álcool, ele acaba contribuindo para a gente agir muitas vezes mais impulsivamente e sem pensar. Então, o álcool é um fator importante. Mas, assim, a gente precisa também ficar atento para algumas pessoas que vivem algumas situações, como, por exemplo, desemprego, problemas financeiros, rompimento de relacionamentos, morte de pessoas queridas. E a gente tem também outras situações, como, por exemplo, ser homem. Olha que interessante. A depressão, ela é mais comum em mulheres. Porém, a ideação suicida, o risco de suicídio é muito mais comum em homens. É três vezes maior em homens do que em mulheres. E isso provavelmente ocorre pela questão da masculinidade, dessa ideia social que a gente tem de que o homem precisa ser forte, pela dificuldade de demonstrar seus sentimentos, de pedir ajuda. Então, isso leva os homens a serem mais suscetíveis do que as mulheres. E a gente também tem situações de pessoas que, às vezes, passam por problemas graves de saúde, dores incapacitantes e que fazem com que talvez pensem que isso não vai terminar nunca. Doenças crônicas ou até progressivas. Então, isso é um risco bastante aumentado para suicídio. Quando a gente fala, Rucélia, sobre o período da adolescência, é sempre muito importante que pais e responsáveis estejam atentos. Nós estamos vivendo um mundo de muita exposição por conta da internet. Nós temos visto reflexos negativos pelo uso excessivo das redes sociais. A comparação, a autocobrança, tudo isso interfere na saúde mental, principalmente dos jovens? Sim. Na verdade, a gente sabe que a internet é bastante desafiadora para todos nós, para crianças, adolescentes e adultos. A internet, ela traz o quê? Traz um ideal de vida. Aquilo que todo mundo gostaria de ter ou que gosta de viver posta na internet. E esses adolescentes, muitas vezes, não têm essa crítica sobre o que aquilo está aparecendo lá, nas redes sociais e o que realmente a maioria das pessoas vivencia. O que é real. Exatamente. Então, eles se frustram muito. E aí, a gente tem o quê? O período de adolescência, que é um período de transição realmente entre a vida da infância e da vida adulta, e que tem questões hormonais, e que tem questões de adaptação social, e a necessidade de fazer parte do grupo, de querer fazer parte do grupo, de querer ter relações de amizade, relações amorosas. Então, eles precisam muito ser aceitos. E aí, a gente vive o quê? Na adolescência, um risco muito grande, realmente, de que eles não se sintam aceitos, sofram bullying e tenham, principalmente, conflitos familiares que podem levar à ideação suicida. Essas mudanças de comportamento repentinas, agressividade, até automutilação, esses são sinais que precisam de atenção por parte dos pais responsáveis, até dos professores, de quem convive com esses adolescentes? Com certeza. A gente costuma dizer que quem se suicida costuma dar algum tipo de sinal. A tristeza não é exatamente o único sinal. Então, a automutilação, o se cortar, e algumas falas, como, por exemplo, eu queria dormir e nunca mais acordar, não vejo sentido em nada, são fatores de alerta, para a gente, talvez, sentar e conversar. É importante que a gente converse sobre isso. Existe um tabu muito grande de que não se deve falar porque vai incentivar. E é o contrário. Na verdade, a pessoa fica sofrendo sozinha, não encontra solução para os seus problemas e não que ela queira morrer, mas ela quer deixar de sofrer. Então, isso faz com que ela pense no suicídio. Para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, é sempre importante desmistificarmos, desmistificarmos a procura por ajuda, como disse a Rousselia. Hoje, existem tratamentos e acompanhamentos específicos para cada quadro, não é, Rousselia? Então, o que a gente precisa pensar? Que somente a medicação, ela não resolve exatamente os problemas. Ela vai resolver os sintomas. E ela é importante, sim, quando a gente tem um quadro de risco de suicídio. Porém, o tratamento combinado da psiquiatria e da psicologia é a melhor situação. E a gente sabe que o apoio familiar também é insubstituível. Que só a parte médica e da psicologia não vai fazer tudo o que a família pode fazer pelo paciente. E ter vínculos sociais fortes, na verdade, é um grande fator protetor para o suicídio. Ter amizades, ter esse vínculo familiar. E, em caso de necessidade, pedir ajuda. Falar sobre o assunto, conversar com a família e com aqueles mais próximos. É sempre muito importante. Então, sobre cuidados com a saúde mental, a entrevistada de hoje foi a psicóloga Rousselia Godoy. Rousselia, obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Muito obrigada. Eu acho que é um assunto muito importante de ser abordado. Rousselia, obrigada. Rousselia, obrigada. Rousselia, obrigada. Rousselia, obrigada. Rousselia, obrigada.